Olá gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema de hoje é Ainda teremos um futuro junto? Será que você e essa pessoa vão ter um futuro, gente? Vamos dar uma olhadinha? Bom, lembrando a vocês que há uma consulta com energia generalizada, entendeu? Então nem sempre vai bater, tá bom? Quem quiser uma consulta particular, basta chamar no WhatsApp 21-98-773-8386 Meu nome é Igor, tá? Nosso canal sempre, sempre tem simpatias, sempre tem jogos do Montinhos Olha, hoje uma escrita me fez uma pergunta Por que você ensina simpatia de separação, essas coisas? Gente, tem muita gente que está casada com o marido ou com a mulher que trai Ou o marido trai, a pessoa é violenta e vice-versa Então tem gente que precisa de auxílio, entendeu? Por isso que nós ensinamos Não quer dizer que a gente está ensinando isso Que a gente não tem luz, pelo contrário Eu ajudo muitas pessoas, entendeu? E é sempre bom você ajudar os demais E a forma de ensinar uma simpatia dessa É a forma de ajudar também, tá? Cada um sabe aonde a corda aperta, entendeu? Então não devemos julgar ninguém, tá? Todo mundo sabe o que é melhor pra ser, tá bom? Lembrando a vocês Peço que compartilhe Peço que se inscreva no canal Dê o seu joinha, tá bom? O canal está crescendo Com uma semana estamos quase com Quase 160 inscritos Estou muito feliz A ideia é sempre aumentar, né? Bom, o tema de hoje Pra vocês que chegou agora é Será que teremos um futuro junto ainda? Montinho 1 E o montinho 2 Faça a sua escolha Mentaliza a pessoa que você gosta Vou tirar aqui o montinho 2 E vamos pro montinho 1 Será que teremos um futuro junto ainda? Gente, lembrando Que é uma consulta com várias energias, tá? Se não bater com você Não fica chateado, tá bom? Marca uma consulta particular Que aí você terá a resposta precisa Bom, montinho número 1 Se vocês ainda vão ter Um relacionamento futuro Se vocês vão ter caminho no futuro ainda Pra ficar junto Bom, essa pessoa Do montinho número 1 É uma pessoa justa É uma pessoa muito racional É uma pessoa que ela não age Com um instinto emocional Apesar de ter, tá? Essa pessoa tem muito, muito amor É uma pessoa Que idealiza sonhos É uma pessoa amorosa É uma pessoa Que ela faz qualquer esforço Pra ela ter a recompensa dela Ela usa com a razão É uma pessoa que tem sentimento sim Mas a razão Ela sempre predomina, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Você vai ter notícia dessa pessoa assim no futuro Por algum motivo agora Ela pode ter se afastado Porque ela é uma pessoa que usa o racional, tá? Quando as coisas estão muito nebulosas Ela usa o racional pra achar uma saída Ela tem muito amor por você Tá? A carta do envelope fala de notícias, né? Notícias, mensagens Aqui fala de conversa Vocês vão se encontrar assim futuramente pra alguma coisa, tá? E é o futuro próximo Que são cartas rápidas, tá gente? Quem escolheu o montinho 1? Foi muito bem respondido Vamos para o montinho 2 agora Será que teremos um futuro juntos? Você e essa pessoa? Mentaliza essa pessoa Lembrando que são energias de muitas pessoas Se você quiser um jogo com a sua energia Basta chamar no WhatsApp 2198773838386 Meu nome é Igor, tá? Montinho número 2 Número 2 Se você ainda vai ter um futuro com essa pessoa Essa pessoa tem muitos planos pro futuro, tá? É uma pessoa que ela gosta de estabilidade Ela quer viver um momento feliz Ela quer celebrar alguma coisa com você Mas ela busca o equilíbrio, entendeu? Ela quer equilibrar a situação É uma pessoa que vai vir conversar com você Ela quer algo concreto Ela está na sua linha de destino Essa pessoa, ela vai fazer de tudo Pra vir falar com você Pra viver momentos com você Porque ela te idealiza muito, tá? Essa pessoa, ela... Como eu posso falar pra você? É uma pessoa amorosa Ela tem muito desejo por você Desejo sexual, tá? Também Ela tem planos Ela fica planejando as coisas com você Além de amor, ela tem amizade também E ela busca o equilíbrio da situação Ela equilibrando a situação Ela vai vir até você Ela está botando na balança O que é bom pra ela O que não é Mas logo, logo ela vai achar O equilíbrio correto E vai vir conversar com você, tá? Está na sua linha de destino Ela quer algo concreto com você E vai valer muito a pena, gente Vale a pena Uma pessoa do bem Uma pessoa boa Parabéns que você escolheu O montinho 2 O montinho número 1 Não esqueça O meu nome é Igor Esse é o canal Enigma do Oriente Se você quiser uma Consulta particular Chama no WhatsApp 21 98 773 8386 Olha, o sol é para todos Mas a sombra é só para quem merece, hein? Gratidão Logo E aí E aí Obrigado.